Estamos aqui galera, pra jogar mais um Iron Bread né moço, mas o que é que tem de novo aqui nesse jogo? Então Mike, lançou uma atualização recentemente que adiciona agora a opção de você jogar com uma bolacha ou biscoito. Não sei muito bem qual que é a certa, eu acho que é bolacha hein. Eu acho que tem o seguinte, tem uma regra disso. O biscoito é o salgado, a bolacha ou o doce. Essa pra mim é a regra. Não, essa regra não existe pra mim. Eu acho que existe sim, eu acho que essa regra aí é a regra mais eficiente do universo. Vamos começar aqui moço com a bolacha? Bora então, nosso objetivo é achar 5 pedaços de queijo aqui nesse mapa e grudar nele. Então é um jogo bem legal, foi atualizado, é muito engraçado, vocês gostaram bastante. Então se vocês gostaram do vídeo, deixem o favorito. Criem uma guerra mundial aqui nos comentários dizendo se é bolacha ou biscoito. E além disso também confira o vídeo que saiu hoje, às 3 da tarde, ao meio dia e às 10 da manhã né Mike? É isso mesmo galera, então eu comecei com a bolacha vendo um aspecto realmente diferente, ela meio durinha. E tem formiga aqui. E tá moço, a bolacha não é afetada por formiga não, bolacha também de formiga não. Não é afetada por formiga, mas é afetada por queda Mike, porque é uma bolacha e ela quebra, diferente do pão que não quebra. Sim, sim, meio que tá. Imagina se é uma bolacha, se uma bolacha caísse no chão, se tivesse cheio de formiga, você comeria? Comeria. Eu também, mas se fosse um pão, eu não comeria não. Nenhum pão não, por quê? Porque a bolacha retém o biscoito. Sim, é que tá galera, já tem uns queijos aqui, o queijo fica esse negócio verde e fedorento em cima, não sei porquê. O queijo é fedorento, eu tenho que grudar nele, então é meio difícil aqui hein. Por que tá subindo? Cê é bom hein Miguel, cê é bom hein Miguel. Meu Deus, grudou, grudou. Grudou? Vê se aumentou um contador de queijo ali, aumentou? Não, 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 não grudou, não grudou. Continua Mike, se a gente tiver grudando. Tem que segurar aqui rapaz. Cadê o queijo? Nossa, mas cuidado pro queijo não derrubar hein. Cuidado hein Mike, que isso é estranho, que aqui é meio frágil demais essa bolacha, moço. Então é que ela já deu uma rachadura ali já? É então, tá 80% da integridade dela ali ó. Mike o queijo vai cair, Mike o queijo vai cair, Mike o queijo vai cair, Mike o queijo vai cair. Não vai dar esse queijo cair não. Gruda! Grudou? Não sei se grudou. Grudou, grudou, ficou um queijo. Grudou, 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 ali ó, queijo ali ó, um de cinco ó. Galera, temos que achar cinco queijos, então o primeiro já achamos aqui. Isso fica um bolacha com queijo cru? É Mike, não sei. Talvez o queijo pode ser uma manteiga também? Não, é um queijo mesmo. É um queijo, é um queijo mesmo. É que tal, vamos ver se a gente achou outro queijo aqui, meu Deus hein. Talvez aquela outra mesa ali tenha Mike, sabe aquela mesa que você começa o nível com o pão nessa fase? Talvez tenha lá, que tal? Eu vi uma fumaça lá hein, aquela fumaça significa que tem queijo hein. É, fumaça do Lost? É, fumaça do Lost, que é bichão preto. Ixi, meu Deus. Cuidado, ô Mike, você quer um plano aí de como jogar? Você quer é fixe? Não tá jogando conseguindo não hein, se é ruim. Oi, já achou, eu tô ruim mesmo hein, se é fase aqui eu tô ruim. Que não tem integridade do pão, galera, do pão com o pão. Aí que tá mostrando, tem que ter aquela cadeira ali, qual que você acha que deve ser o meu plano de escape? Se lançar, segurar as duas pontinhas ali do RT e o LT e se lançar na cadeira. Sabe que esse aqui tem integridade do pão põe mais rápido, deixa eu ver. Tem. Vai agora galera. 3, 2, 1 e... PUM! Meu Deus, eu tô podendo assim não, Mike. Nossa, Mike, você quebrou sua integridade. Não suja né, não suja né. Não suja, porque é uma bolacha, mas aí que tá, você quebra, isso que é questão, Mike. Isso é quebra. Isso é ruim também hein, Sandra Bambara hein. Sandra Bullock, mas pera aí, eu não tô ruim não. Só tô testando se você acha que eu tô ruim. E agora? O que aconteceu agora? Só cai porque ali não é uma posição boa de subir né, Beck. Vou ter que subir pelo pé da mesa ali ó, que é mais fácil. Vamos subir lá. Galera, me desculpem pela nobeza do Mike, ok? Eu peço desculpas em nome de todo mundo que tá vendo esse vídeo aí, que esperava o Mike jogador bom de Ryan Brad como era nos primeiros dois episódios que a gente gravou dessa série. É que tá, o vídeo agora, o vídeo só tem três minutos. Mas agora acho que se a gente dá isso aí na mão de um gorila, ele consegue jogar melhor. O gorila é bom também né, forte também. E agora, Mike, como que você vai fazer essa curvinha? Como que você vai acentuar essa curva aqui? Essa curvinha aqui galera, eu chamo ela de... Ó o gripe, Mike, ó o gripe, Mike, ó o gripe, Mike. Eu não tenho gripe não, meu Deus. O gripe não tem gripe não, aqui não tem gripe não, sou saudável, tomei aquela injeção. Tem que segurar o queijo aqui galera. O cara gosta de encaixar em um queijo galera. Esse queijo aqui não tem caixão não. Encaixa em mim queijo? Encaixou, encaixou, boa, encaixou na lateral. Enfim, agora a gente tem que achar as outras fumações dos outros queijos. Onde que deve estar aqui? Tem em cima daquela... Perto daquela... Panela vermelha ou não? Daquela copa de vinho ali. Qual que você vai lá Mike? Você vai se lançar? Aqui ó, aprende ó. Na internet? Vou lançar na internet. Tá vendo esse LB aqui ó? Tô. E o KLB? Não tô vendo o... O Kiko não? O Kiko? É Kiko o nome do Kiko do KLB? Não, tem vários KLB, são três irmãos. E não pergunte o que eu sei disso. O Mike é fã do KLB, galera. Inclusive tem um posto ali atrás, tem um quilombo ali, que lá não é o Kiko. Mike! Mike! Uh! Meu Deus, deu uma quebrada ali. Galera, o Mike quebrou em, vamos dizer. Deu uma quebrada ali, hein. Deu outra quebrada ali, hein. Grudou. Morreu. E morreu. Mike, a sua integridade, Mike, a sua integridade. Ui, é boa, 50%. Tá fazendo a coisa, a gente precisa quebrar alguns ovos, né? Precisa ver o sentido, tá? Já. Já ouvi, hein. Não, não ouvi nunca. Não tem como quebrar ovo. Tem sim. Eita! O ovo já sai cozido? Não sei, rapaz. Tô indo pro caminho errado, hein. Tem que subir essa parede aqui, galera. Eita, pega. Mike, eu confio em você, mas eu tô... Eu confiei em você antes desse vídeo começar. Eu achei que você ia jogar bem. Só que eu tô me arrependendo. Pec, relaxa, Pec. Só tô treinando. Só tô pensando aqui. Nossa, cara, esse ovo grudou. Meu Deus, que nojo. Você nunca comeu bolacha com o ovo, não? Não! Pão com ovo já. Agora bolacha com ovo, você tá maluco. Tá, esse aqui é um pão com ovo. Olha esse gripe aí, hein. A bolacha, ainda mais difícil jogar com o pão, que ela não tem aquela voltinha, sabe? Ela não dá aquela voltinha. Agora é só subir aqui, ó. Olha qual o gripe, qual o gripe. Que gripe isso é isso? Aqui, galera. Eu vou pegar o queijo aqui. Eita. Eu vou derrubar as taças. Eu tenho certeza que eu vou querer fazer isso. Isso animou o pensamento, hein. Agora faltam mais dois queijos, galera. Deixa eu derrubar essa taça aqui, porque eu meio que tinha sua memória. Deixa eu fazer isso. O que que isso acontece de derrubar ela? Isso aqui, ó. Vuf! Mano, pera. Tá vazio, hein. Tá vazio, hein. Quebrou? Olha essa outra aqui, né, junto, ó. Ih, rapaz. Vai lá pro seu irmão! Quebrou. Vai pro seu irmão. Como é que tá, moço? A gente tem que achar o resto agora dos queijos. Ih, peça, tem um queijo ali em cima, hein. Eu consigo ver, porque tem a propaganda desse vinho aparecendo na tela aí. Ih, vinho. Tem a propaganda até no joguinho. Enfim, moço, vou tentar subir cima da geladeira pra ter uma visão mais privilegiada. Faz aquela coisa que eu te falei. RT e LT se lança e segura no ar e vai, 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 entendeu? Que eu te ensinei. Isso aqui, ó. Sempre só isso aqui, ó, pack. Deus, deu uma quebrada ali em Samambambaras. Vamos lá. Eita! Vai, Mike, confio em você. Ah, não, deu uma quebrada ali em 25%, galera. Boa, acho que tá uma quebrada que é um pedaço de caco de vidro. É, mas é comestível, Mike. É comestível, ainda é bom. Boa, Mike, boa. Que, que, que tá... Que, que, que bota uma bacia? Ali o queijo, Mike, que eu vi. Minha geladeira tem uma bacia em cima. Tem? Você guarda essa bacia? Vamos as frutas. Tô zoando de guarda. Ai, meu Deus, guarda umas frutas de prático. Não sei por que existe fruta de prático. Pra fingir que você tem fruta em casa. Tem muito na Coreia do Norte, de acordo com o filme da entrevista. Sério que tem isso? Sim, que eles botam nas frentes das quitando a fruta de prático pra parecer que tem fruta no país. Aos olhos dos, 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 dos visitantes e tal, e jornalistas. Mike, eu acho que é melhor você não se lançar. Eu acho que é melhor você não dar uma de Luan Santana e se lançar. Eu acho melhor você ir pela parede e grudando. Luan Santana e se lança? Sim, ele se lançou na música Sertoneja, né? Você deu piada? Se lançou, tipo, ele, ele se lançou no... Galera, melhor eu parar de fazer essas piadas, senão vai desanimar. Aqui a integridade da bolacha tá mais pouca que eu. Mike, olha o gripe, Mike, olha o gripe. Olha a gripe, Mike, olha a gripe. Moço, falta uma bolacha. Uma bolacha, não, um queijo. Tá ótimo essa bolacha, hein. Pega esse trem! Mike, 13% da sua integridade, hein. 13%, hein, Mike. Você tá no pauta goiaba, hein. 13 é um número muito alto. É muito alto, 13? A gente pode ter um aqui. Onde pode ter uma bolacha? Olha, mas que aquele foguete ali? Você viu? Nossa, aquele foguete lá... Eu acho que se a gente for naquele foguete, aquele foguete vai levar a gente pra vitória, hein. Eu tô sentindo, hein. Ele não falou com você. Ele mandou uma mensagem essa aqui pra mim agora pouco, ó. Só que eu tenho que pular lá, daqui, ó. Mike, você vai quebrar. Se você fizer, você vai quebrar com um choque. Então não faz isso. Você vai pela paredinha ali, ó. Tá muito pesado. Esse trem tá tanto, tanto trem grudado. Tá chegando, é pesado. Quebrou! Como assim quebrou? Meio que o trem quebrou, Peck. Eu não fiz nada. Mas aqui é pra prender. É pra prender. Eu não cometei esses mesmos erros de novo, não. Ah, eu vou de novo aqui. Vamos de novo, mas dessa vez vai naquele foguete. Toma no foguete. Então eu vou me desviar de uns queijos ali, porque o meu objetivo agora é chegar naquele foguete ali, né, moço? Eu quero ver o que acontece quando você atima esse foguete, galera. Vamos ver se esse foguete vai levar a gente pra vitória. E pra gente poder conseguir aí tudo que a gente quer. E eu tô com... Acho que vai ver se é o Nino, Mike. Tô com um fio do meu cabelo aqui grande aqui atrás. Tô com dinheiro com esse tipo de bomba e vamos tentar subir nisso aí. Não 10 não, 1. O que é isso? Caiu, osso? Não, vai acender, vai acender, vai acender. Confir em mim. Tá quebrando, tá quebrando. Você não tem que cortar o inspeite em algum botão, não? Não sei. Ué, não deveria acender, não? Acendeu. Nossa! Que que é isso aqui? Meu Deus! Socorro, osso! Pega bolsso pra quebrar! Meu Deus! Vai que sair sozinho! Ele soltou. Mas por que isso não foi o contrário? eu não sei, eu treino não vou, deixa eu tentar equilibrar ele aqui, vira um pouco aqui, vira um pouco foguete, vira um pouco, meu Deus, agora foi hein, deu propulsão hein, vai pescar a mim aí, levanta pra cima, vai pra cima ó foguete, pra cima foguete, vai pra cima, tamo guiando você pra cima aí ó, foguete quer ir pra cima não hein, ele quer sim, mas só guia ele, só guia ele, só quer ir mesmo, puxa aí pra cá, vem pra cá fi, ó, não tá indo, não tá indo, não tá indo, hum, é que ele morreu ali moço, ah, agora vai, ah, pelo amor de Deus hein, ó aí, dá certo e é break, olha aí, que que é, a bolacha voou moço, que que é isso, que aconteceu, nem eu sei hein, caraca moço, você tá saindo até fogo na cozinha, é isso que dá, mas que eu agora tenho uma teoria pra você, vamos continuar, vamos ver o que que a gente pode entrar nesse outro lugar aí, será que tem algum outro local, se a gente for ignorar, peraí, se a gente for ignorar tudo aqui, a região e tal, nossa, eu não tô aguentando se, aí pra não querer unir, eu quero ignorar, quero saber onde que tem o último pedaço de queijo, que a gente não achou ainda, eu acho que tá lá, tá vendo aquela, aquela tábua de passar roupa, tá ali em cima, mas fica uma fumacinha, não tem nada lá não, é, mas será que tá, por tá longe, tipo, não carrega, ou carrega? Não, não carrega, cala lá, tá carregando, ó, é verdade, tá carregando ali, né, deixa eu ver se tá, eu tenho que olhar no lugar mais, eu sei onde tá, deve tá naquele lugar onde fica perto da torradeira que a gente jogou nessa primeira missão, é mesmo, que lá não tem nenhuma, hein, é, então, peraí, então, tem que queimar lá, tá vendo, torradeira tá ligada, se eu queimar a bolacha, vamos ver o que acontece? se eu queimar a bolacha já é queimada já, né, não sei mas eu descobri, na verdade, relatos me disseram que a sua cidade tem o nome de Biscoito Duro é que tá, galera, uma longa história, fiz até um teatro sobre isso, inclusive, esses dias pra trás uma cidade, se for apelido dela, você pode até precisar ir no Google, é Biscoito Duro, sabe por quê? por quê? porque aqui era meio que, tipo, uma, uma, como se diz, aqui era meio que uma cidade, só que ficava só os bois, sabe, um logradouro, sei lá o nome aí, meio que tinha um vendedor, um véi, não sei quem que é, que é muito antigo essa história, que vendia biscoito só que quando o espião parava com o meu biscoito, o biscoito era duro demais da cidade virou o apelido do Biscoito Duro se ninguém ganhou a sua cidade, se você colocar o Biscoito Duro, você vai conhecer sério? sim eles conhecem mais pelo Biscoito Duro do que pelo próprio nome é por isso? é por isso por causa de um Biscoito que era duro? não, era duro então, galera, como que o Biscoito pode reger a humanidade? quebra essa baciona, você consegue empurrar ela pro chão? queria ver ela cair no chão, hein uuuu, você viu, hein? quebrou o queijo pra tudo, hein? essa bacia virou, não sei o que, dando mortal de gosto ali é, meio que tá, moça, eu não tô achando esse último pedaço de queijo e agora, o que eu devo fazer? acho que... pera aí você quer dar mais uma chance pro seu foguetão? tô vendo que você tá apontando pra ele ali tô dando uma olhada, só dando uma olhada, hein? olha lá, quebrou de novo, ó, galera, sem fazer nada, ó o queijo, o próprio queijo tá quebrando a bolacha esse jogo aqui tem que acertar esse trem ali você quer dar mais uma chance pro foguete, né? eu sei um jeito que você pode ir, hein, Mike? você pode derrubar o foguete primeiro, daí ele vai acionar porque ele aciona o contato, entendeu? será? sim derrubar o foguete, tipo, não lá embaixo, mas... ui, Mike, você viu que nem um gato mas você podia, tipo, derrubar ele nessa estante aí dos topos, entendeu? moleque, você é bom, hein? você é bom, hein? duvidei pra ser onde? eu fiquei bravo com esse foguete também esse foguete me traiu, igual a lua igual a Munkase? não, a lua dá a música do Joelma ah, tá a Munkase... ih, rapaz tenta subir lá, galera vai, Mike, vai, Mike, vai, Mike, vai, Mike ô, gripe, Mike, ô, gripe boa ela aprende como você vai rápido, ó eita toma cuidado com essa rapidez aí toma cuidado com essa rapidez acho que eu ia tomar cuidado, não ia tomar cuidado, não é, e ficou em último, ficou o segundo não, ia ficar em várias vezes o primeiro só dá um totózinho, mas não pra cair pro outro lado dá um totózinho pra cair pro outro lado só um totó Mike, 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 Mike Mike, Mike, Mike Mike, 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 Mike meu Deus! que que é isso? é a bolacha que virou um foguete? caraca, moço vou até subir aqui, o destino que me colocou aqui, hein? caraca o que aconteceu? o foguete lá no fundo caraca mas é isso, né, moço? é isso, tem que dizer depois desse lançamento incrível aí melhor do que o Kerbal Space Program a gente tem que ficar por aqui mesmo sim então é isso, galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui é, cliquem em gostei se inscrevam no canal caso não é inscrito e até mais tchau chau 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 chau